A gente sabe, não é, Ana, que a pandemia da Covid-19 só foi controlada no mundo e também aqui no Brasil porque houve uma vacinação em massa da população. Mas esse cuidado não pode ser relaxado em nenhum momento. E um estudo da Fiocruz mostra uma tendência perigosa, não é? É, Roberto, isso mesmo. Esse estudo aponta que apenas 11% das crianças entre 6 meses e 5 anos de idade no Brasil tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19. Especialistas da saúde afirmam, Roberto, o imunizante é eficaz, seguro e testado cientificamente. O pequeno Aio tem 3 anos. É uma criança saudável. Tomou todas as vacinas. Só da Covid-19 que falta a última dose. Mas a mãe já vai levar o menino para se imunizar porque sabe da importância dessa vacina. É uma das minhas prioridades, conseguir vacinar ele as 3 doses para protegê-lo caso venha uma nova onda de Covid, enfim. O boletim do Observatório de Saúde na Infância apontou que no Brasil apenas 11,4% das crianças entre 6 meses e 5 anos tomaram ao menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Os números preocupantes apontam ainda que apenas 2,9% dos bebês de 6 meses a 2 anos estão vacinados. Um estudo da IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, revelou que 59% dos pais de crianças e jovens de até 14 anos dizem que a Covid-19 é a doença que mais preocupa na família. Já 31% não reconhecem que as vacinas protegem a forma mais grave da doença. O fato é que a campanha de desinformação feita contra os imunizantes nos últimos anos tem resultado na baixa cobertura vacinal no país. Segundo esse pesquisador, a vacina da Covid-19 continua disponível em todas as unidades básicas de saúde do país. E ela é eficaz, testada cientificamente e segura. Sim, a vacina segura. Eu, por exemplo, passei o ano de 2022 para 2023 com minha filha hospitalizada porque não tinha vacina contra essa doença. No primeiro dia que foi disponibilizada essa vacina, estava eu lá na unidade de saúde levando a minha filha para ser vacinada contra a Covid-19. Então, assim, é isso. A gente tem que entender que quando a gente vacina os nossos filhos, a gente não está só protegendo os nossos filhos, a gente está protegendo os filhos de todo mundo.